Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 livros pra você começar a gostar de ler. Eu separei aqui esses 5 livros que eu li já há bastante tempo, inclusive foi aí mais ou menos no período em que eu comecei a gostar de ler e que são livros muito fáceis de serem lidos porque são histórias muito envolventes e alguns deles, vocês podem ver, que eles não são muito grandes. Então, assim, vai na fé que vai dar tudo certo. Obviamente esse vídeo aqui não é só pra quem não gosta de ler ou que ainda não tem o hábito de leitura. Você que já gosta, que já lê várias coisas, você também pode aproveitar essa lista para pegar novas indicações de livros realmente muito facinhos de ler que você provavelmente vai ler, tipo, em pouquíssimos dias. Então, vamos para essa lista. O primeiro livro que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é o Extraordinário, da RJ Palácio. Esse livro aqui vai falar sobre o Aug, que é um menino que tem uma deficiência e ele já passou por diversas cirurgias no rosto e o rosto dele é bastante diferente do senso comum, né, digamos assim. Então, ele sofre muito preconceito. E o livro, ele começa quando o Aug, ele tá indo pela primeira vez para uma escola porque até então ele estudava dentro de casa junto com sua mãe e aí agora ele vai pra escola e aí vai ter todo aquele cenário de crianças fazendo criancices e bullying. Fala bastante sobre superação, sobre preconceito. E esse livro, no caso, também tem um filme que é maravilhoso. O filme é muito fofo e passa bastante da essência do livro mas, obviamente, o livro vai ter muito mais detalhe e muitos mais pontos de vistas também nessa história. Enquanto no filme a gente só conhece a história no ponto de vista do Aug, no livro a gente vai conhecendo pontos de vista de outras pessoas também pra entender o que que estava acontecendo na perspectiva de outras pessoas. Então, isso também é muito legal. A história é muito envolvente e acontece bastante coisa mas ela não é complexa no nível em que você vai ficar com uma certa preguiça de ler ou que você vai ter que ficar pensando muito sobre o que está acontecendo. Então, é uma ótima indicação, inclusive, se você gostou do filme. Se você gostou do filme de Extraordinário, muito provavelmente você também vai gostar de As Vantagens de Ser Invisível, do Steve Fushboski, que no caso é o diretor da adaptação de As Vantagens de Ser Invisível e também do Extraordinário. No caso de As Vantagens de Ser Invisível, ele escreveu, roteirizou, produziu e dirigiu. Ou seja, ele fez tudo. Nessa história daqui a gente vai conhecer o Charlie, que é um menino que ele está entrando numa escola nova, no ensino médio, e ele não tem nenhum amigo e ele está escrevendo cartas para você que vai ler esse livro. Então, o livro inteiro são várias cartas que ele vai escrevendo, mas não é só as cartas, digamos assim, porque ele vai narrando de fato o que aconteceu naquele dia ou naquela semana, ou naquele período. Então, tem bastante diálogo, tem bastante coisa acontecendo. Os capítulos, eles não são tão longos assim, justamente porque são cartas, então ele vai escrevendo um pouquinho, aí fala o que aconteceu, e aí depois ele escreve mais um pouquinho, e assim vai. E passa-se praticamente um ano inteiro dele nesse primeiro ano do ensino médio, e aí ele conhece a Sam e o Patrick, que vão virar os seus dois melhores amigos dentro dessa escola, só que eles dois estão saindo do ensino médio. Então, tem essa questão de que ele está entrando, eles estão saindo e estão vivendo coisas completamente diferentes. E esse livro é lindo. Eu amo esse livro, eu amo o filme, eu tenho, tipo, vários post-its. Inclusive, já tenho duas edições desse livro aqui, em inglês, em casa, pra reler. Esse livro aqui é muito rápido de ser lido, não só porque a história, ela é muito envolvente, como também a diagramação dele é com letras grandezinhas. Então, assim, não se assuste. Fora que, né, o livro é super fininho. É uma história muito legal, principalmente se você estiver vivendo essa época do ensino médio, esse caos, você provavelmente vai se identificar com várias coisas que estão acontecendo aqui dentro, várias questões, vários pensamentos loucos que a gente vai ter nesse período. Também falando de adaptação, mas esse daqui já é um pouco diferente, é The Walking Dead, A Ascensão do Governador. Esse livro aqui, ele é uma colaboração do Robert Kirkman, que foi o criador das HQs de The Walking Dead, e também do J. Bonas Ingram. Eu acho que... sei lá como é que se pronuncia. A história disso aqui, realmente, ela é inspirada nas HQs de The Walking Dead. Mas como a série de TV foi inspirada nas HQs, tem algumas coisas que são bem parecidas, mas tem outras que realmente se divergem bastante. Então, esse daqui é o primeiro livro de uma série, que tem, tipo, muitos livros aqui na minha estante, tem, tipo, quase todos eles, só não tem o segundo. E vai falar sobre A Ascensão e a Queda do Governador, que é um dos primeiros vilões do arco de The Walking Dead, que a gente vai conhecer, que é o Philip. Nesse caso daqui, o primeiro livro, ele começa exatamente quando o apocalipse está começando, que justamente na série e na HQ a gente não conhece isso, porque, né, o Rick estava dormindo por muito tempo, e quando ele acordou o caos já estava lá todo formado. Então é muito legal ver como que todo esse caos foi se instaurando no mundo. E por ser um livro pós-apocalíptico, é muito frenético, muito louco, muitas coisas acontecendo, e eu li esse livro muito rápido. Eu já li até o quarto livro, que é justamente quando essa série de livros, ela para de seguir o foco no governador, e aí vai começar a falar sobre outros personagens, e eu, se tudo der certo, vou ler no que vem esses outros livros que faltam. Mas é realmente muito legal, se você gosta desse universo de The Walking Dead, essas coisas assim, você vai amar. E ainda falando sobre adaptação, nós temos Jogos Vorazes, que foi o primeiro livro grande, assim, que eu quis ler na minha vida. É da Susanne Collins, se você ainda não conhece. E a história disso aqui é sobre um país em que ele é dividido em 12 distritos e uma capital. E cada um dos distritos, anualmente, tem que ceder um menino e uma menina entre 12 e 18 anos para os Jogos Vorazes, que é uma grande batalha que eles vão fazer entre todas essas crianças, os 24 tributos, e só um deles vai sair de lá vivo. E vai ficar rico, milionário, famoso e tudo mais. Eu imagino que muito provavelmente você já deve ter assistido os filmes de Jogos Vorazes e se você já assistiu e gostou, você muito provavelmente vai amar os livros. Os livros, eles são muito mais detalhados, tem muito mais história aqui dentro. Inclusive, no segundo livro, tem muito mais informação sobre o Hamid, que é um dos personagens mais incríveis que eu gosto da série. E, além disso, também é um livro muito, muito, muito frenético, porque nós estamos falando sobre uma arena de batalha com pessoas morrendo. Pra mim, foi uma experiência muito, muito, muito legal ler Jogos Vorazes antes dos filmes. Na verdade, o primeiro livro eu li depois que eu assisti o filme e os outros dois eu li antes de assistir os filmes serem lançados. Então, assim, foi uma experiência muito legal pra fazer essa comparação e foi, de fato, a primeira vez em que eu estava imerso num universo de adaptação nesse sentido. Então, obviamente, você não vai ter essa vibe, né, de ler antes de assistir, mas é muito legal pra você fazer realmente essa comparação e, além de que, realmente, é uma história muito, muito, muito envolvente. É muito legal ver toda essa jornada que ela vai ter e a Susana de Collins, ela escreve de uma maneira incrível que você vai ler, tipo, querendo continuar, sabe? Você não vai ter nenhum momento de tédio. E o quinto e último livro que eu tenho pra indicar pra vocês é o 15 Dias, do Victor Martins. Esse livro aqui também é um livro, né, já muito fofo e muito pequeno. Muito provavelmente vai ler ele muito rápido, principalmente porque é um livro muito engraçado. É do tipo de livro que você vai ler gargalhando. Esse livro vai falar sobre os 15 dias em que o Felipe e o Caio vão passar juntos durante ali a férias de meio de ano, porque justamente a mãe do Caio, ela foi viajar e aí ela não tinha com quem deixar o filho e aí ela deixou lá na casa de Felipe. Só que a questão é que Felipe é apaixonado em Caio e ele não sabe disso ainda. Então vai ser uma experiência realmente muito engraçadinha e muito fofa de descobrimento e de primeiros amores e é muito, muito, muito legal. No livro ele fala sobre diversas questões, tipo bullying, sobre gordofobia, sobre LGBTfobia também, mas de uma maneira bem mais contida, porque justamente o intuito desse livro é ser um livro fofo e positivo. Então assim, vá encarando como um livro que realmente você vai ler, você vai ficar super feliz lendo. Eu já li esse livro há bastante tempo, mas foi uma experiência realmente muito divertida e muito fofa por justamente ser um livro desses que você vai querer ler muito rápido pra saber o que vai acontecer no fim dos 15 dias, né? Se eles vão ficar juntos ou não. Eu amo a escrita do Vitor Martins, ele realmente escreve de uma maneira muito engraçada e se você nunca teve uma experiência de leitura, muito provavelmente você vai adorar. A minha mãe está lendo esse livro, inclusive ela está no dia 7. Então esses aqui foram os 5 livros que eu tinha para indicar pra vocês. Se vocês já leram algum desses, me deixem aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês, se vocês realmente gostaram, se vocês não gostaram. Inclusive também me deixem aqui nos comentários outros livros que as pessoas podem começar a ler e começar a gostar de ler a partir desses livros. Obviamente, se vocês quiserem comprar algum desses livros aqui, eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon e da Submarino para vocês conferirem lá qual é o melhor site que está com o melhor preço. E se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e nos siga nas redes sociais também, obviamente, por favor, não faça isso. Vá lá me dar uma moral no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! E aí Abertura